Olá comandantes, sejam bem-vindos ao canal Asas Virtuais para mais um vídeo. Dessa vez nós vamos fazer um vídeo tutorial aqui de como acionar a nossa aeronave Boeing 737-800 da Zeevo. Nós estamos aqui com a aeronave totalmente apagada e vamos passo a passo até acionarmos a aeronave. A primeira providência que a gente faz é vir aqui no tablet que tem no Zeevo, Ground Service, e colocamos o gerador externo e o ar-condicionado externo. Esse gerador externo é essa caixinha aqui e o ar-condicionado externo é essa outra caixinha aqui. Ele vai prover energia na aeronave enquanto a aeronave não está com a APU ligada. Então, fazendo isso, a gente já pode vir aqui no painel superior, ligar as baterias e colocar o nosso gerador externo na barra. Com isso, a aeronave já tem energia aqui nas telas, o FNC já está ligado, as outras telas também ligadas. E já temos energia na aeronave. Então, colocamos os geradores externos, ligamos a bateria e a energia externa aqui em cima. No painel de cima aqui, a gente já pode alinhar nossos inerciais. O que a gente tem que fazer? Girar essa chave de dentro aqui até a posição HDG-STS. Depois, a gente vira a chave da esquerda até a nave, espera apagar o ONDC e acender o Align. Aí, vira outra chave para a nave, espera apagar o ONDC e Align. E aqui em cima, ele vai te dar em minutos quanto tempo ele vai levar para alinhar a aeronave. Depois que alinhamos os inerciais, nós vamos aqui e vamos correr o painel aqui de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, a gente liga o Yaw Dumper. Aqui não tem mais nada por enquanto. Aqui também não tem mais nada por enquanto. Aqui nós temos as nossas luzes de emergência. A gente fecha e arma elas. Cintos de segurança e não fumar em alto. Window Hit, nós ligamos todos. Isso aqui é para não embaçar a para-brisa do avião. O trim do ar-condicionado a gente liga e as packs do ar-condicionado a gente liga. Por enquanto, acabamos aqui. Próximo passo. A gente já tem aqui o aviso do FMC. Então, a gente tem que configurar o nosso FMC aqui. Então, digamos que nós temos o FMC. Já está tudo configurado, bonitinho. Vai ter a rota aqui na tela. A gente tem um vídeo, inclusive, de como configura o FMC. Vou deixar aí no card para vocês. Então, configuramos o FMC. Essa luzinha vai apagar. A tela aqui vai ficar bonitinha com a nossa rota. E vamos ter aqui a velocidade e tudo mais. Depois de configurar o FMC, nós estamos prontos para acionar a aeronave. Então, como é que a gente faz o acionamento da aeronave? Nós ligamos uma bomba de combustível. Aqui, qualquer uma delas. E ligamos a APU. Nessa alavanquinha aqui, a gente clica uma vez para a posição ON. Clique e segura para a Start uns 3 segundos. E solta. Você vai ver que depois de um tempo, a agulhinha aqui, que é do gerador lá de trás, da APU. Ela começa a subir, depois vai voltar e essa luz aqui vai acender em azul. Essa luz azul aqui acesa indica que a APU está disponível e nós podemos colocar o gerador dela na barra. Então, a gente coloca as duas chaves para baixo aqui e o gerador já está na barra. O gerador da APU está na barra. Com isso, a gente não precisa mais do gerador externo. A gente já tem energia provida pelo próprio avião. Então, a gente vai aqui, tira o gerador externo, tira o ar-condicionado e já removemos os calços. Daqui a pouco, a gente vai movimentar a aeronave. Um detalhe importante. Veja que aqui, não temos mais pressão de ar. Por quê? A gente tem que ligar a APU bleed. Porque agora a gente não tem mais gerador externo com o ar, certo? Então, a gente tem que acionar a APU bleed para ela prover o ar aqui. E esse ar a gente vai utilizar para girar os motores depois. Com a APU ligada, a gente pode chamar o táxi. Por quê? Porque a gente liga os motores quando a gente está iniciando o push. Então, quando o tratorzinho começa a puxar você para fora do grid, que você liga os motores. Para facilitar o nosso vídeo aqui, a gente vai fazer o acionamento agora, tá? Porém, quando você chamar para o táxi, o que você tem que fazer? Tem que ligar os flight directors. Então, liga primeiro o da esquerda, depois o da direita. E ligar o autotrotron. Tem pessoal que fala que esse autotrotron aqui pode ligar depois, quando você estiver taxiando ou perto da pista antes de decolar. Eu gosto de deixar ele ligado para não esquecer, evitar de esquecer. Além disso, você vai colocar já esse autobreaking em RTO. RTO significa Reject Take Off. Ou seja, se você precisar rejeitar a decolagem, ele vai acionar os preios ao máximo para você automaticamente. Com isso, a gente já pode solicitar o táxi. Já estamos, já vamos iniciar o push da aeronave, né? Sair do gate. Quando estivermos saindo do gate, é hora de ligarmos os motores. Então, como é que acionamos os motores? Temos que desligar os packs do ar-condicionado. E aí podemos girar qualquer um dos motores. Esse é o motor 1, esse é o motor 2. O da direita é sempre o 2, o da esquerda é sempre o 1. Essa chavinha aqui no Flight Simulator não importa muito onde ela vai estar, né? No X-Plane. A gente já liga as luzes aqui de posições. Isso aqui é importante, acabei esquecendo. Quando você liga a APU, você já pode ligar a luz de posição aqui para a Steady. Isso indica que a aeronave já está em funcionamento, tá? Quando você vai movimentar a aeronave, você liga a Anti-Collision Light. Essa Anti-Collision Light é essa luz vermelha aqui, ó. Que fica aqui em cima, vermelha em cima e embaixo, piscando, tá? Navigation Steady é essa luz verde e vermelha aqui que fica nas pontas das asas. Ok, desligamos então. Ligamos as luzes. Já vamos movimentar a aeronave, então, a Anti-Collision Light. A aeronave está movimentando, eu posso ligar todas as bombas agora. Essas bombas aqui centrais só se tiver combustível aqui no tanque central, ok? E posso ligar as bombas elétricas também. Então, desliguei os packs de ar-condicionado e vou colocar um dos motores, no caso aqui o motor 2. N2, vou colocar a chave em GRD. Com isso, você vai perceber que aqui, ó, o N2 começa a subir e acendeu uma luz amarela. Quando esse N2 atingir o 20%, mais ou menos, essa luz amarela de baixo vai apagar e aí você pode liberar o combustível. Aqui, ó, colocando essa chavinha para cima em idle. Liberando o combustível, você vai ver que o N1 aqui começa a aumentar e daqui a pouco você vai escutar um barulho, que é quando a chave lá que você colocou em GRD, essa chave aqui, ela vai voltar para alto. Quando acontecer isso, mais um pouquinho depois, essa luz amarela de cima apaga. Qual barulho? Apagou a luz amarela, o motor 2 está acionado corretamente. Fazemos o mesmo procedimento para o motor 1. Colocamos a chave em GRD, acompanhamos o N2, acendeu a luz amarela de cima, quando apagar a luz amarela de baixo, eu libero o combustível. Então, chegando aqui, entre 19 e 21%, vai apagar a luz amarela ali. Apagou, 21%, coloca em N1. Coloca a chave em idle. Aí aumenta o EGT, vai aumentar o N1 aqui. E com isso, a gente vai ter o acionamento do motor 1. Vamos escutar daqui a pouco o ruído. Esse ruído característico. Apagou a amarela. Temos os dois motores acionados e prontos aqui para decolarmos. Nesse momento, você já vai estar aqui no táxi. Um vídeozinho bem rápido aqui, só para mostrar como é que aciona os motores do Boeing 737-800 da Zeebo. Espero que tenham curtido. Se você gostou, não deixa de dar o joinha, compartilhar esse vídeo, que é muito importante para o canal. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.